Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim comigo. Graças a Deus, tá tudo jóia aí, pessoal. Neste vídeo, nós vamos falar aí sobre a polêmica de Assassin's Creed Syndicate, que já virou uma novela, na verdade, né, pra quem possui o game no PlayStation 5, né? Mas se você não tá ligado, não tá sabendo ainda o que tá rolando, né, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar pra você em detalhes. Preço que, por gentileza, compartilhe, né, esse conteúdo com todo mundo que você acredita que vá curtir o que a gente produz aqui. Se ainda não for inscrito, se inscreva, deixa o seu like também. E se não tá recebendo as notificações do canal, dá uma olhada na descrição que nós temos links aqui onde nós disponibilizamos, né, pra vocês um Instagram, perdão, um Telegram e também um Discord pra que vocês possam fazer parte. Lá eu vou e aviso, tal, pessoalmente. Vocês não perdem mais nada. Bom, pessoal, pra quem não tá ligado, né, deixa eu explicar pra vocês. Ou melhor, deixa eu mostrar na prática, né? Aqui, como vocês estão vendo, nós já fizemos um vídeo no canal onde eu mostro pra vocês que Assassin's Creed Syndicate não tá rolando no PlayStation 5. É o único jogo, né, da franquia que realmente não tem suporte pra PlayStation 5. Como assim não tem suporte? Olha aí, ó. Eu vou colocar aqui em algumas cenas pra que vocês possam ver como que tudo tá bugado e zoado, tá ligado? Deixa eu diminuir aqui a qualidade pra mais rápido. Só pra vocês terem uma ideia. O jogo, ele fica flicando, olha lá, ó. Olha lá, ele fica flicando. Tá vendo ali? Fica tudo zoado, cara. Fica tudo zoado, tudo bugado. E segundo a Ubisoft, isso aí é assim mesmo, tal. Isso na época, né, que o jogo foi lançado, teve um comunicado dizendo que era impossível jogar o game na plataforma porque ele não era compatível mesmo, tal. Mas, pô, caramba, mano. A Ubisoft, velho, não consegue fazer um patch pra poder corrigir isso aqui. No Xbox Series funciona normalmente, no PC normalmente. O problema todo é, de fato, no PlayStation 5, onde a iluminação fica bugada, algumas texturas ficam bugadas. Olha isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Quem joga o game no PlayStation 5, se quiser jogar, vai jogar assim. Com a tela bugando, tal. Enfim, nós fizemos esse vídeo aqui, eu vou deixar... A conexão tá uma merda, então eu vou deixar o link aqui na descrição pra que vocês possam ver, tá? Bom, o que que acontece? Galera, é o seguinte. Um monte de gente ontem, durante a live, né? Anteontem, durante a live, a gente tava fazendo uma live comentando, tal, e falamos sobre o Syndicate. Aí o pessoal, não, Calil, corre, 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 que tá saindo em tudo quanto é lugar, que a Ubisoft prometeu que vai corrigir. Putz, ainda bem que a Ubisoft prometeu. Pô, a Ubisoft prometeu. Eu falei, mano, como assim, mano, a Ubisoft prometeu? E eu não tô sabendo, tipo... Eu fico muito ligado e antenado em tudo quanto é conta de Twitter que fala de Assassin's Creed no mundo. Então, se uma notícia dessa, cara, certamente eu iria acabar esbarrando em algum lugar. E eu não esbarrei em nada. Eu falei, como assim, mano? Bom, comecei a abrir aqui, pesquisar. Cara, tem um monte de site realmente falando e Ubisoft promete, tal. Só que, galera, isso é notícia antiga, mano. Eu não sei porquê... Repito, ultimamente tem acontecido muito isso, né? Mas eu não sei porquê os sites brasileiros e até alguns da gringa mesmo, cara, pegam notícia antiga, assim, e acabam trazendo como se fosse algo de agora, tal. E sem fonte, isso que é o pior, tá ligado? O que que acontece? Já faz um tempo atrás, quase um ano atrás, durante uma das publicações que nós fizemos lá também, reclamando, o pessoal reclamando, porque não saía... A opção, né? Do Playstation 5 era bugada, tal. E aí, beleza. Aí, o Ubisoft acabou respondendo, falando, ó, a gente tá sabendo que tá bugado mesmo, né? A nossa equipe vai estar avaliando, tal. Pai, já era. Isso foi quase um ano, mano. E agora, todo mundo tá noticiando essa mensagem, que aliás, nem existe mais. Foi removida do Twitter. Ó, vamos lá. Ó, eu peguei três exemplos aqui. Um do meu Playstation, o outro do Game Vício e o outro do Tecmoom. Vamos lá. Ubisoft promete corrigir problemas de Assassin's Creed Syndicate no Playstation 5, tal. Aí eles falam aqui, tal, pá. Aí, ó, olha só. O que que tava escrito no Twitch da Ubisoft? A equipe está ciente de alguns problemas visuais no Syndicate do Playstation 5 e tá trabalhando numa correção o mais rápido possível. Ainda não temos atualizações, mas fique de olho, tal. Isso aqui já faz quase um ano que eles lançaram isso aqui, saca? E tá sendo publicado como se fosse algo novo. Aí, ó, mesma coisa. Aqui na Game Vício. Ó, mesma coisa. Ó, tá vendo que tá loading tweet? Que não existe mais o tweet, cara. Ubisoft removeu isso, cara. Ó, aqui também, ó. No Tecmundo. Vamos ver. E os caras são bons pra pegar vídeo. Ó, eu fazendo propaganda dos seis aqui, né, mano? A galera... Os caras pegam só vídeo dos malucos da gringa, sendo que a gente tem vídeo aqui de produtor brasileiro falando sobre o caso, mas os caras não mostram, mano. Os caras mostram coisa lá de fora. Show de bola, tá? Aí, mano, ó lá. Fonte, Kotaku. Ah, aí, ó. Quer ver, ó. Tem data? Aí, tem data. Ó. Mano. Ó, isso aqui é falando do problema, nada a ver. Eu acho que aqui, ó. No meu Playstation, tem uma fonte. E a fonte é um site gringo. Push Square. Quando a gente entra na Push Square, ó, eles postaram há pouco tempo, na sexta-feira e tal. Aí, eles têm o link do Twitter aqui. Eu clico nele. O Twitter não existe mais. Entendeu? O Twitter não existe mais. Voltamos. Vamos lá de novo, ó. Twitter. Clico aqui. A publicação não existe mais. A Ubisoft que respondeu isso aqui, é a Ubisoft que geralmente permite... Permite, não. É a Ubisoft... Como é que é o nome, mano? Suporte. Tem uma conta chamada Ubisoft Support, onde todo BO que você tem, você vai no Twitter, comenta e marca os caras. Só que agora você não pode mais marcar os caras. Eles tiraram essa opção. E na época em que eles responderam isso que os sites estão comentando agora, né? Tinha mesmo. Tinha uma publicação, onde eles falavam exatamente isso. Mas, velho, tiraram essa publicação. Eu preciso falar pra vocês que não é nem pra vocês esperar mais esse update, caras. Tipo, eu não espero mais. Saca? Eu tive que comprar a versão de PC do game, pra poder jogar ele bonitinho de novo. Porque no meu Playstation 5, eu tenho a mídia física do PS4, não roda. Roda daquele jeito que vocês viram, do vídeo que tá na descrição. Saca? Então, galera, não é querer jogar um balde de água fria em vocês, mas eu vi que todo mundo tá eufórico. Nossa, e o Ubisoft confirmou. Agora vai, mano. Agora vai. Mano, eles não confirmaram nada. E o Ubisoft confirmou que tá vendo, tá corrido. Mano, eles não confirmaram nada. Eles disseram, ok, a gente sabe que tem problema. Ah, tamo trabalhando nisso, fica de olho. Isso aí é quase um ano atrás, velho. Então, não é algo novo, tá? Sendo bem honesto pra vocês. Galera, se vocês tiverem um PC, compra a versão de PC. Tem o Xbox e o Playstation 5? Compram. Tem só o Playstation 5? Mano, ou senta e espera, que é o meu caso, né? Tipo, no Playstation 5, não tem o que fazer. Comprei o do PC, né? Ou, mano, sei lá, cara. Não tem o que fazer. Saca? Ou joga com os bugs que tá, com os negócios zoados lá, platina, e esquece o jogo no PS5. É um puta jogo, tá ligado? Mas, desmistificando, não confirmaram patch nenhum. Cara, tem site, mano, que tá falando que os caras confirmaram patch, mano. Saca? Tem um site que eu vi, não vou citar o nome. O cara falou, não, sai, o bagulho tá prometendo. Minto, o bagulho tem patch, vai sair um patch e tal. Mano, não vai sair nada, ninguém sabe, tá? Então, ninguém sabe. Essa notícia que estão publicando agora, e eu não sei por que eles estão publicando agora, é coisa antiga. Eu fui burro. Eu fui burro. Porque na época que eu vi esse tweet deles, eu devia ter feito um vídeo e eu não fiz, mano. Eu fui burro, cara. Eu não fiz. A galera comentou comigo, eu fui lá, eu vi e eu não fiz. Isso, ó. Se eu tivesse feito, vocês teriam uma prova agora de quando que eles comentaram isso. Saca? Até agora a gente não sabe quando vai sair e se vai sair, galera. Mas, ó. Syndicate é um game que, perto dos jogos atuais, não vendeu bem. Veio logo depois de Unity, que infelizmente foi detonado por ter saído antes do tempo. Eu não acredito que a Ubisoft vá mexer nesse game de novo. Na moral, eu não acredito. Se chegar, se eles mexerem, se acontecer, show de bola. Bom pra mim que tenho no PlayStation 5 e quero platinar. Bom pra quem tem também. Mas eu não acredito, tá? Então, desculpa o balde de água fria em vocês que vieram todos contentes contando pra mim. Pô, Calil, vai ter pet, vai ter pet. Gente, galera, só falaram que estão sabendo e que vão trabalhar a respeito e tal. Isso aí já faz um bom tempo e eu não sei por que estão publicando agora, tá? Então, esse vídeo é pra explicar pra vocês. Me desculpem, espero que tenha esclarecido, né? E nós estamos na semana de comemoração de Assassin's Creed no Syndicate, lá no site de 15 anos, né? Quem sabe os caras não venham com uma surpresa aí ainda essa semana. Não sei, mano. Mas eu acho que não, tá bom? Desculpa aí, um beijão pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.